Bom dia! Olá, meus alunos maravilhosos! Sejam bem-vindos! Nossa aula de Educação Física Que está começando, galerinha! E hoje nós temos a nossa hashtag, né? Nossa hashtag da primeira sexta-feira Volta às aulas, né? Sextou, minha gente! Sextamos! Estamos prontos para começar a nossa primeira sexta-feira do semestre Coloca aí a nossa hashtag, professora Fátima Campelo. Bom dia, flor do dia! Bom dia, Andressinha! Bom dia, nosso diretor técnico, Bruno, as meninas aqui, intérpretes de Libras Que bom estarmos juntos, galerinha! Mais uma vez, movimentando essas ondas digitais aqui do canal Educação Como eu disse para vocês hoje, eu ia botar a Andressa para dançar. Está preparada, Andressa? Olha o desafio de ontem, né? Eu disse que vocês iam estar aqui participando comigo e agora vamos lá, vamos cumprir Turma, nós vamos falar sobre a contextualização cultural das danças, está certo? Nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente estava falando ontem Sobre o histórico da dança, sobre a dança em diversos locais E dando esse giro, né? No mundo aí, sobre as danças Andressinha, Andressinha Tu está lembrando de outro desafio? O desafio, minha gente, era a Andressa lembrar A Andressa é a deusa, né? Quando ela vier, vai saber dela Elas vão lembrar a música, a dança que elas participaram quando eram crianças E hoje, o que é que movimenta elas, né? Então, tu lembrou? É, né? Olha aí, viu? Só porque eu te dei a pesca Ah, é Liana, né? A Xuxa Só para baixinhos Foi um período bom, né? Muito bem! E hoje em dia, o que é que mais movimenta vocês? É o axé Olha aí, viu? A quebradeira sua Não é bom? Olha, minha gente Na minha época era o Elchan, viu? Pense como agitou, movimentou meus dias E eu só queria ser a Sheila Carvalho, né? É a morena, mulher A Sheila Melo, que é a lora É, realmente tu não viveu esse período Dez anos depois, você nasceu Bora lá! Minha gente Como eu disse para vocês, né? Ontem Falando aí das danças primitivas E o Bruno? O que será que o Bruno fazia na infância dele? A Yara deve também ter participado desse momento de Elchano Foi, Yara? Já era samba O que mais? Companhia do Pagode Eita E tu, Bruno? Tu também, Bruno? Era só na Xuxa, só para baixinhos? Eliana Angélica Pois é Olha, gente Há 22 anos atrás Eu já ganhava dinheiro passando mensagem Olha, minha gente Tá vendo? Então Vocês gostam, né? Olha Chega-se empolgo Falando de dança E vocês aí em casa? O que vocês ouviam aí No período da infância de vocês? Quando eram bebezinhos? Eita Agora sim nós vamos ver a diferença Viu? As danças primitivas Turma eram executadas pelos homens Das cavernas E os seus movimentos Ficavam registrados na arte rupestre, né? Em desenhos gravados em rochas E nas paredes das cavernas Como mostrado aí nessa figura Vocês conseguem ver? Os homens aí todos de mãos dadas, né? Parece uma dança de roda Parece uma dança assim Bem próxima Em que eles reunidos Manifestavam alegria, né? Euforia União Dentro desses momentos Regados a danças E aí, gente Há nove mil Há oito mil anos Antes de Cristo, né? Nessas eras A dança estava diretamente Relacionada à sobrevivência No sentido de que Os homens Vivendo em tribos isoladas E se alimentando De caça e pesca De vegetais e frutos Colhidos da natureza Criavam rituais Em forma de dança Que impediriam eventos naturais De prejudicar essas atividades, né? Muitas pessoas Inclusive até os dias atuais Ainda tem medo De algumas manifestações Ainda tem crenças Ainda tem ideias Né? Elas procuram aí Meio que se afastar De algumas situações culturais Como forma de Elas têm Meu Deus do céu Toda vez que eu estou perto de ti Eu esqueço as palavras Não, elas se Tem pré Preconceito Então a palavra Estava na ponta Na língua Muito obrigada Andressa Andressa é uma enciclopédia ambulante Um preconceito, né Andressa? Muitas pessoas ainda têm Ah, não gosto de passar perto do terreiro de Umbanda Ah, não gosto de passar perto da igreja evangélica Ah, não gosto, né? E esses preconceitos Eles vêm gerados aí Desde muito tempo Né? E isso acaba De certa forma Impedindo as pessoas De realmente conhecerem aquilo De fato Como elas são Em cavernas como as da Serra da Capivara Né? No Piauí Que nós ainda vamos lá Né, Deusa? Né, Andressa? Iara pode pegar o bonde também No Brasil Fultons Rock Na África do Sul Lá em Altamira Na Espanha La Couse La Couse Né? Na França Podemos conhecer muitos desenhos dessas eras Eles representam cenas de pessoas em roda Dançando em volta de animais E vestidas com as suas peles São figuras correndo, saltando Imitando as posturas E movimentos desses animais, né? A gente percebe aí nessas pinturas rupestras Cada vez mais Formas diferentes Que nos levam a acreditar realmente Que eles estão manifestando a sua alegria Através de dança Olha aí, turma Observe essa imagem aí do ladinho O que é que vocês conseguem observar? O que é que vocês conseguem ver? Vamos ver um minutinho? Bruno, só um minutinho Viu, Bruno? Enquanto a galerinha observa a imagem Já já a gente volta pra discutir E falar sobre ela E aí 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 Muito bom, turma! A gente consegue ver, visualizar aí nessas imagens as pinturas demonstrando as mãos dadas, a união, as danças de roda que nós conhecemos e praticamos até hoje, que estão no nosso dia a dia e que muito provavelmente elas vêm decorrente dessa manifestação que era feita há muito tempo atrás, né? Através dessas pinturas a gente consegue visualizar dessa forma. Há 6.500 anos antes de Cristo, turma, nesse período, o homem deixa de ser nômade e ele fixa a residência em um lugar determinado, né? Nessa situação, o homem agora começa a plantar para poder comer, ele começa a criar animais para o seu próprio consumo, surgindo assim a agricultura e a pecuária. Agora, turma, a defesa daquele espaço que ele tem fica mais evidente. Os rituais e oferendas em forma de dança têm o sentido de festejar a terra e o preparo para o plantio, de celebrar a colheita e fertilidade dos rebanhos. A identificação pela dança com os movimentos e as forças naturais representa uma forma de o homem se sintonizar com o ritmo da natureza, auxiliando-o na programação de suas ações. Vocês percebem que agora os rituais, a dança, ela é feita como uma forma de manifestar a sua vontade de ter uma boa colheita, de ter um bom plantio, de celebrar as conquistas do dia a dia e até mesmo o nascimento de novos rebanhos. Já pensou? Lá na época pré-histórica, lá nos 6.500 anos antes de Cristo, a galinha chocava os pintinhos e aí era motivo de dança. Era tipo assim, né Andressa? Há nós lá nesse período, né? O período neolítico, turma, olha aí as pinturas. Continuam as pinturas rupestras no período neolítico. Vamos ver. Já aqui entrando nas danças milenares, turma, a gente vai conhecer um pouco, fazer esse tour turístico, né? Cultural em algumas regiões e como essas danças, elas são interpretadas ou manifestadas, como elas vão acontecendo ao longo dos tempos, né? Como elas foram evoluindo também. Com os primeiros homens, como os primeiros homens ainda não tinham nenhuma linguagem oral, o movimento do corpo ocupava o papel principal na comunicação. As tribos poderiam assim se reconhecer e se relacionar por meio dessa linguagem corporal, né? Fica até meio ruim fazer aqui a interpretação desse período com a Andressa, já que a Andressa é a top das galáxias da interpretação, né? A Andressa é a deusa. Já pensou dizendo, Andressa, pega um copo com água aí pra mim na geladeira, traz aí. É? Eu ia fazer assim, quero beber. Mas aí, gente, nessa forma, assim como eles não sabiam falar verbalmente, eles não tinham essa linguagem, eles usavam o corpo pra manifestar essa situação em que eles precisavam, né? O frio, né? Talvez, eles diziam, o calor. O que a gente faz quando tá com o calor? Engraçado, né, Andressa? Que as libras, elas fazem mais ou menos isso, né? Elas fazem com que a gente possa entender de uma forma correta e deixar igual a linguagem. Pra que todas as pessoas possam entender de uma forma integral, né? Unificada. Então, turma, a dança, ela foi entendida assim, né? Ela foi começando a ser manifestada dessa forma. Por exemplo, lá no Egito, turma, que dança é essa? Que dança é essa, gente, que vem lá do Egito? Hã? É sério? Mentira. Como é? Só acha lindo, né, Andressa? Que dança é essa aí, gente, lá do Egito? Que vem lá do Egito? Quem me responder ganha um like. Quem me responder, eu vou dar um like aqui. Não, vocês não valem não, minha gente. Não pode passar pesca. Andressa, não pode passar pesca, Andressa. E aí, gente, lá no Egito? No Egito, eles tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. A dança, ela tinha um caráter sagrado. Os mais homenageados eram a deusa Hathor, da dança e da música, e o deus Bés, que é considerado o inventor da dança. A ambos era atribuído o poder sobre a fertilidade. Por isso, são chamadas de danças divinas ou sagradas. As danças apresentadas por ocasião das festas religiosas e dos funerais também eram consideradas sagradas. Para muitas situações, era considerada a dança uma forma de atrair atenção, uma forma de manifestar alegria, até mesmo como uma forma de atrair a atenção divina ou sagrada. E, com isso, turma, eram consideradas aí movimentações que dançarinos asseguravam também que o morto em ascensão a uma nova vida. Teriam ascensão a uma nova vida. E aí, a gente vem com aquela história, né? Mas, meu Deus do céu, num momento fúnebre, na morte de alguém, não era para ter choro, não era para ficar triste, não era para acontecer silêncio. Lá no Egito Antigo, eles faziam danças, manifestavam nessas danças, tentando assegurar que o morto ia ter uma nova oportunidade na nova vida. Ascensão aí é uma nova vida. Existiam também as danças profanas, que aconteciam por ocasião dos banquetes em honra a vivos ou aos mortos, né? E aí, turma, dizem aí, dizem aí na literatura, que a dança do ventre, como tem colocado aqui na imagenzinha da frente, ela foi considerada uma dança profana, né? Ela acontecia nos momentos aí de grandes banquetes, né? Em grandes apresentações, em que o corpo da mulher, ele era visto de uma forma mais ousada, de uma forma mais profana. E que acabou, de certa forma, em alguns casos, né? Tornando aí até a dança sendo impedida, em alguns momentos da história, tá certo? Mas olha aí que coisa linda! E além de usar o corpo, né? Além de usar as cores da roupa, totalmente diferenciada, A dança do ventre, ela ainda usa aparelhos, né? Usa equipamentos. Foi sendo incluso a espada, animais silvestres, né? Tipo as cobras. Foram usados candelabros. Foram usados o que mais, Andressa? Cada coisa, né? Isso é o que nós sabemos, né? O fogo. Já pensou, minha gente? Que coisa, né? Eu já fiz uma aula, uma aula de dança do ventre. Mas eu vi que eu não tinha muito gingado pro negócio. Aí eu desisti de mim. Não deu certo, não. Não vingou. Então, turma. No Egito, o povo dançava em homenagem a seus deuses e faraós. Os faraós, que para eles também eram considerados como deuses, né? E aí, visto em qualquer lugar do mundo, a dança do ventre, ela é reconhecida como uma dança original lá do Egito. Eu não consigo, né? A pessoa devia estar dando aula, mas está aqui dançando. Na Índia, gente! Olha! Quem aí lembra de uma novela? Não passa a peça, Andressa, que tu é enciclopédia ambulante. Teve uma novela, né? Que mostrou a cultura da Índia. Gente, que novela linda, né? Inclusive, se estiver no Globoplay, é bom a gente aproveitar, assistir de novo. Que coisa linda! Vocês sabem? Caminho das Índias, né? Olha aí, minha gente! Lá na Índia também, tivemos aí uma grande influência, né? Recebemos a grande influência também das danças. E olha, minha gente, a dança na Índia, ela tem umas características que são únicas. Incluindo a movimentação corporal por inteiro. Todo o corpo se movimenta lá na Índia. E quem foi que disse que esse pessoal que fala aí na literatura não sabe como é que a gente dança, né, Andressa? Pois é, né? Vocês acham bonito também a dança lá da Índia? Olha aí, minha gente! Que coisa linda! Olha essa roupa! Essa caracterização aí típica da Índia, né? São muitas cores, é muita maquiagem, picos, pulseiras. É uma roupa totalmente diferenciada da que nós usamos nos nossos dias aqui no Brasil. A dança, ela tem origem na invocação a Shiva, Deus da dança. E procuravam uma união com a natureza. Os vários estilos de dança, sempre relacionados a deuses, tinham o mesmo princípio. o de que o corpo inteiro deve dançar. Por isso, as danças indianas, as danças indianas apresentavam movimentos muito elaborados, de pescoço, olhos, boca, mãos, ombro e pés, né? Eu lembro da atriz lá, principal na novela Caminho das Índias. A Juliana Paz, né? A Vulga Juma, primeira temporada. A Juliana Paz, né? Dançando as danças indianas. E ela aqui, ó, mexendo o corpo todo, né? Mexendo cabeça, pescoço, os olhos, né? Deixando características marcantes e bem presentes da cultura indiana. Mexe pés, mexe ombros, mexe as mãos. A dança indiana não vê fronteira entre a vida material e a vida espiritual. Pois, para os hindus, corpo e alma não estão separados. Suas danças são passadas de geração a geração. E desde pequenos, né? Desde a infância, as crianças aprendem a manifestar essas danças, né? A manifestar a sua cultura. E acabam entendendo, aprendendo que a dança, ela faz parte do seu meio. Independente de meninas e meninos, todos aprendem, todos convivem com essa cultura. Na Índia, a dança ainda hoje é ligada aos misticismos e à religião. Ou seja, está muito ligado àquela cultura religiosa de gerações, de gerações passadas, né? De muito tempo atrás. E as escolas de dança funcionam também junto aos santuários, né? Então, acontecem muitas apresentações durante o dia, durante a vida dessas crianças, até elas manterem nessas tradições. E na Grécia, gente? E na Grécia? Na Grécia, tem uma dança bastante típica, né? Que é tida como uma atividade de cultura, que é para manifestar bons ares, né? Novas formas de viver, de apreciar, novos tempos. Será que vocês sabem o que acontece na Grécia? Que tipo de dança é tradicional da Grécia? Pergunta difícil, né? Vou dar um minutinho aí na tela para vocês saberem, para vocês pesquisarem, para vocês compartilharem aqui comigo. Vou deixar aí, qual é a dança típica, qual é a dança típica, só um, que é, que acontece lá na Grécia. Vamos ver se vocês, se vocês sabem, se vocês conhecem, ou se vocês vão encontrar aí rapidinho. Tchau. 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 Muito bem, galera. Chuva de chat aí, né? Muito bem. Mas antes, vou aproveitar bem aqui a deusa, deusinha minha filha. Me conte bem aí, o que é que você ouvia na sua infância? O que é que fazia você se movimentar? Hã? Conversa. Como é o tchan? Como? Ah, datilologia, né? O tchan não tem sinal. Poxa. Devia ser assim. Não dá, tem que ser com as mãos, hein? E aí, o que mais? É o tchan, ó, é pagodeira. Timbalada. Araqueto. O Rouge. Olha, minha gente, tá vendo? Deixa eles saberem, né, que é o tempo bom. É verdade. E hoje em dia, o que mais faz você se movimentar? Olha, é eclética. Meu Deus do céu. Essa deusinha é um sucesso. E a tua diva, que é a tua cara? Ah, meu Deus do céu. Qual é o sinal dela? Aí! Vocês já sabem, né? A deusa, é claro, né? A Beyoncé deusa, é claro. Então, gente, movimenta mesmo, né? Muito bom. Eu também sou muito eclética, viu, minha gente? Eu escuto cada coisa. E eu gosto, né? Olha. E na Grécia, minha gente, o que que acontecia na Grécia? Vamos descobrir. Na Grécia Antiga, as danças começaram em homenagem a Dionísio, que era o deus das festas e do teatro, né? Então, as danças no período da Grécia Antiga, elas aconteceram como manifestação a Dionísio. Olha só, o deus das festas, né? E como no Egito Antigo, como na Índia, sempre integrou rituais religiosos, mesmo antes de fazer parte das manifestações teatrais. As danças também aconteciam inicialmente de forma ritualística, religiosa, e depois elas vieram sendo manifestadas como forma de dramatização teatral. Acredita-se que o início da orquestra grega nasceu com os agricultores, que traziam a uva para uma praça no centro de Atenas. E as maceravam com os pés em movimento coordenado. Olha, minha gente! Lá na Grécia Antiga... Vem aqui, Aaron, bora fazer como lá na Grécia Antiga? Lá na Grécia Antiga, os agricultores, eles vinham com as uvas, né? Que eram colheitas lá do plantio deles, eles vinham com essas uvas. Eles colocavam essas uvas em grandes baldes, bacias, nas praças. E eles maceravam, eles pisavam, eles amassavam as uvas com os pés em movimento coordenado. Para fazer o quê? Ovinho! No final das contas, eu não vou nem contar o resto. Os pisadores, os pisadores colocavam-se em forma de roda e cantavam para dar ritmo. Enquanto pisavam a uva para fazer o vinho. Essa cerimônia durava dias. Minha gente, eu não consigo passar por essa aula sem pensar. Esse vinho tinha gosto de quê? Será que esse povo tinha as unhas feitas desses pés? Meu Deus do céu, os cantos das unhas? Meu Deus! Quem é que gosta de vinho aí? Vocês gostam? Ó, Yara, se tu tomar um vinho dessa época aí, viu? Tu vai saber. Depois tu disse pra gente o gosto que tinha. Eu sou de menor, eu só tomo suco de uva. Pessoas do meu tamanho não são liberadas para tomar vinho. É só um suquinho de uva mesmo. Mas olha, depois dessa aula, já pensou, minha gente. Mas era legal, vocês estão pensando, né? Já pensou? Vamos dançar, galera! Pois traz aí as uvas, que já vai fazer aqui um serviço, né? Ajudando o outro. Vamos dançar? E a dança, animada, né? Pela música, pelas palmas, pelos instrumentos. E os gregos lá, pisando a uva, né? Já pensou? Nesse momento, eles pisavam a uva para fazer o vinho. E essa cerimônia durava dias. Estava lá eu, Deusa e Andressa. Dançando, pisando a uva, fazendo o vinho. E aí a gente se cansava. Logo vinham outras pessoas para nos substituir. E tome dança, e tome uva, amassada, pisando, fazendo o vinho, né? E continuava aí esse processo, esse ritual. Acredita-se que essa disposição deu origem ao famoso teatro grego no século V a.C. A dança era muito valorizada entre os gregos. Para eles, o ideal de perfeição estava na harmonia entre o corpo e o espírito. Vocês lembram que eu falei? Que lá na Grécia, eles se preocupavam muito com o corpo, né? É tanto que foi criada aquela história de... Deus grego, né? Quando o corpo é perfeito, quando a pessoa é muito bonita. Ou Deusa grega. Né, deusinha? E aí, gente, acaba trazendo aí essa lembrança de sempre, né? De Grécia, harmonia entre o corpo e o espírito. Que deveria parecer um corpo bem maldado. Adquirido graças ao esporte e à dança. As crianças também eram educadas para a guerra e acreditavam que a dança contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento do espírito, como também lhes daria a agilidade necessária para a vida militar. Certo? Pode deixar aí no slide, turma. Já, já vocês vão ver aí um pouquinho sobre a história, né? Das crianças, como elas eram educadas. Pode deixar aí no slide, Bruno. As crianças eram educadas para a guerra e acreditavam que a dança contribuía para o equilíbrio da mente e aprimoramento do espírito, como também daria a agilidade necessária para a vida militar. Pode deixar só no slide. Pode abrir só o slide. É? Segundo o filósofo Sócrates, a dança forma um cidadão completo, né? E lá na década de 469, há 399 anos antes de Cristo, né? Ele já percebia que a dança, ela fazia uma grande diferença para a vida dessas crianças. Mostrava disciplina, mostrava respeito, mostrava cuidado com o corpo, com a mente. E para Platão e Aristóteles, era considerada a dança e a ginástica como iniciação para a luta e para a educação dos cidadãos. Suas características, sua característica sensual foi levada para o ocidente e na Idade Média foi proibida pelos cristãos que pretendiam a purificação dos costumes. E aí, gente, nesse momento, lá na Idade Média, a dança foi proibida porque a dança começou a ter novos entendimentos, digamos assim. A dança foi entendida como pejorativa, a dança foi vista como sensual, que levava a vícios que deterioravam esse homem. Então, a dança lá na Idade Média, ela foi proibida porque com isso pretendia-se a purificação dos costumes, certo? Sim, como é o nome aqui da manifestação da dança na Grécia, né? Que eu dei um tempinho aí pra vocês fazerem. Vocês lembram da história de presente de grego? O que é um presente de grego? Presente de grego não é coisa boa não, né? Lá se vem a Andressa trazendo uma coisa que não faz sentido pra mim, né? Aí a Andressa vai e me entrega. Oi, professora, eu trouxe aqui pra você, eu vou olhar. Que presente é esse, né? Presente de grego. Dizem que isso não é muito bom não. Mas é que na Grécia Antiga, eles têm uma manifestação cultural, né? Trazendo boas novas. Eles têm o ritual do quebra-pratos. Enquanto eles dançam, gente... Enquanto eles dançam, eles pegam pratos e quebram, jogam no chão, dançando, quebrando ali. Promovendo esse momento de trazer boas novas, de trazer coisas novas. Que se apaguem as coisas velhas, que acabem, né? Que passem as coisas velhas. Ou então eles gostam de fazer pratos, né? Ou então eles gostam de fazer louças novas. Mas é assim, né? A dança, ela pode ser manifestada de diferentes formas. E assim é a forma como os gregos manifestavam a dança deles. A dança é, acima de tudo, coletiva. Os homens e as mulheres se seguram pelos punhos enquanto dançam em círculo. A dança mais popular na época da antiguidade continua a ser a dionísica. O povo grego dançava durante os rituais religiosos em homenagem ao deus Dionísio. Embora essa dança também estivesse presente em outros rituais, né? Como eu disse pra vocês, lá na Grécia, o deus das festas, né? Deus das festas, o deus Dionísio. Ele era o homenageado durante essas festas, né? Em Roma, em Roma, esse mesmo deus se intitula Baco, Deus do Vinho, né? Aqui a gente já consegue atrair, entender um pouco que as bebidas, né? Elas estavam aí misturadas a esse momento festivo, né? As danças eram feitas periodicamente em homenagem aos deuses no período antigo. Olha só, turma! E na Idade Média, de 476 anos a 1453, a dança, turma, ela era chamada de Idade das Trevas. Não, nesse período era chamada de Idade das Trevas. Pelos humanistas do Renascimento, a Idade Média foi para a dança um período contraditório. Nessa época, a igreja tornou-se a autoridade constituída. Manifestações corporais foram proibidas. Manifestações corporais, ou seja, a dança foi proibida. Uma vez que a dança foi vinculada ao pecado, os teatros foram fechados e eram usados apenas para manifestações e festas religiosas. Porém, turma, nesse mesmo período, a igreja não conseguiu interferir nas danças populares. Os camponeses continuaram a fazer suas festas nas épocas de semeadura e colheita no início da primavera. A igreja conseguiu barrar, impedir a manifestação da dança no centro, na parte mais social. Porém, entre os populares, a dança continuou a fazer parte do dia a dia. Para não afrontar a igreja, essas danças eram camufladas com a introdução de personagens, como anjos e santos. Posteriormente, essas manifestações foram incorporadas às festas cristãs, com a introdução da dança dentro das igrejas. E olha só, gente, vendo que os populares continuavam manifestando as suas danças, as suas atividades festivas, A igreja permitiu que acontecessem porque os populares começaram a usar santos, começaram a usar anjos e as atividades festivas começaram a ter esse teor religioso, De religiosidade. E com isso a igreja foi lá e permitiu, e com isso a igreja foi lá e deixou as manifestações acontecerem. Os festejos dos santos, quem aí tem festejo na sua cidade? Todo mundo, né? É, lá em Esperantina, é o festejo de São Sebastião, São Sebastião em setembro e Nossa Senhora da Boa Esperança, não, São Sebastião em janeiro e Nossa Senhora da Boa Esperança, né, em setembro. Olha aí, minha gente, e com isso, né, tem as festas, os festejos, as apresentações com esse teor religioso que foi promovido nesse período da dança, né? No século XI e XII, gente, né, veio aí esse momento, dando continuidade, esse momento do período das trevas. Olha que imagem forte, minha gente, olha que imagem forte essa aqui, o que é que vocês veem aí nessa foto? Eu vou deixar um minutinho pra vocês observarem aí essa imagem, viu, que já já eu venho falar pra vocês o que é que aconteceu no século XI e XII com a dança. Olha isso aí, gente, o período das trevas. Só um minutinho, viu, Bruno, já já a gente volta. Obrigado. 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 Então, turma, no século XI e XII, né? Esse período foi marcado pela peste negra e outras doenças epidêmicas que assolaram a Europa, causando muitas mortes. As pessoas desesperadas dançavam freneticamente para espantar a morte. E aí, gente, é exatamente isso que a gente consegue observar nessa foto. Olha, os esqueletos, eles representam a morte, né? E diz, né? Condiz aí que a dança era praticada como uma forma de desespero, ou dançava ou dançava, pensando que dançando eles iam conseguir espantar a morte. Essa dança ficou conhecida como dança macabra ou dança da morte. O teatro religioso medieval abordava temas baseados no Antigo e Novo Testamento, como a vida dos santos, aparições e milagres. Suas peças tinham um objetivo moralista. E aí, minha gente, já no século XIII e XIV, a arte na pintura e tapeçarias, a arquitetura gótica e a literatura como divina comédia de Dante Alighieri apresentam uma forte inspiração religiosa. Aqui, turma, nesse século XIII e XIV, apareceu uma grande diferença de arte pintada, desenhada, esculpida, dançada, sendo manifestada de diferentes formas. Então, entre as danças executadas pela corte na Idade Média, está o polonais, o polonés, né? Originada nas danças de camponeses, poloneses, que aconteciam na frente das igrejas e que vai ser mais tarde, no século XIX, inserida em alguns balés, certo? E aí, gente, já aqui nesse período, a gente consegue perceber a introdução de danças, de danças mais refinadas, de danças mais elaboradas, né? Mais estratégicas, com objetivos diferentes para chegarem à população mais nobre, digamos assim, né? A nobreza. Aqui, turma, no Renascimento, no século XV e no século XVI, a gente consegue perceber a dança de salão sendo iniciada, né? A dança de salão sendo mais usada na rotina das danças, né? Nos palácios, na nobreza, onde a gente percebe que a partir do século XV, com o intenso movimento de renovação e muitos âmbitos da vida social e cultural, chamado de renascimento, as cortes reais também se transformaram. Pela necessidade de ostentar suas riquezas, passaram a comemorar com grandes festas, datas como nascimento, aniversário, casamento. E aqui, turma, nasceram as grandes festas. Quando eu nasci, né? Quando eu nasci, na minha infância, eu lembro de muitas festas, né? Na família, reunião familiar, reunião com os amigos, né? Aniversários, né? Os aniversários há 10 anos atrás, viu? Bruno, André, se vocês não são dessa época, vocês não vão lembrar. Mas a Yara tá aí pra confirmar, né? As festas de aniversário eram festas de arromba, né? Pra família toda. Era um bolo do tamanho desse... Era um bolo do tamanho desse... Desse negócio aqui, né? Dessa mesa. Era chapéuzinho, era música, era festa pra todo mundo. E o bolo ainda era de andar, né? Era respeite a festa de antigamente. E isso, turma, fazia com que as famílias, né? As pessoas mais próximas estivessem todas unidas. Essa manifestação, ela vem da antiguidade. Porque era cultural, desde o Renascimento, as ostentações. É creme de galinha, é pipoca. Lá em casa, a mamãe enchia o frizz de picolé. Né? Todo mundo gostava de chupar um picolé, um sorvete. E a mamãe inventou essa história de picolé. Já rendeu lá pra mulherzinha que vendia sorvete, né? E era uma ostentação, né? A dança se desenvolve particularmente. Aí, isso só durou até meus sete anos, viu? Quando eu fiz oito, as vacas começaram a secar. As vacas ficaram magras e aí nunca mais. Eu vi essa ostentação. Eu dizia, a mamãe, minha filha, eu vou juntar dinheiro pra fazer a sua festa de 15 anos. Porque a festa de 15 anos, né? É de arromba. De quita que eu vou fazer a festança de 15 anos. E vai ter baile, e vai ter festa, e vai ter meus amigos. Eu acho que aos 15 anos dá outra vida. Porque dessa... Não deu certo, não. Não tive, não, essa festa. De 30, quando? A todos os 33. Eu acho que quando eu for fazer 50, né? O povo diz que... É, daqui pra lá dá pra me juntar. Daqui pra lá dá pra me juntar, né? Quando for minha festa dos 50 anos. Eita! Né, Andressa? Ó, tu fica perto de mim. É, vou convidar. Então, gente, a dança se desenvolve particularmente em Florença, na Itália. No Palácio da Família Médici. Onde nas festas eram apresentados espetáculos chamados de triunfos. Triunfos, né? Eram os espetáculos que simbolizavam riqueza e poder. Vários artistas eram convidados a colaborar na preparação desses espetáculos. Dentre eles, um nome muito conhecido por nós, né? E da cultura, o Leonardo da Vinci, né? O pintor Leonardo da Vinci. E aí, ele era um desses convidados. Imaginem vocês o requinte, o luxo, né? A ostentação de riqueza é possível nessas festas. Em 1959, gente, em uma festa de casamento, foi apresentado o primeiro triunfo considerado balé. Olha aí. Em 1459, a primeira manifestação de dança, entre aspas, né? Considerada como balé. Em 1581, o primeiro balé da corte. Balé da corte. Tu já fez balé, Andrés? Não, né? O primeiro balé da corte, intitulado Le Balé Comique de la Reine, né? Chamado como o balé cômico da rainha. Nesse caso, o termo cômico, ele deve ser entendido no sentido de dramaturgia de comédia, né? De algo que foi feito com um teor mais divertido. Foi um grande espetáculo que durou seis horas, com participação de carros alegóricos e efeitos cênicos. Imaginem vocês que as danças, né? As apresentações de palé, elas duram no máximo duas horas. Mas, nesse espetáculo, foi tão, tão diferente, né? Foi tão grandioso, que durou seis horas de apresentação. E não bastasse o teor cênico dos artistas, né? Dos dançarinos, dos apresentantes, né? Dos apresentadores, que ainda teve a participação dos carros alegóricos e também efeitos cênicos, né? Pra época, algo muito avançado, muito diferenciado. Aí, aqui, turma, eu encontrei na literatura, né? Buscando aqui imagens desse grande dia, o uso de instrumentos, né? Vocês estão vendo aqui um violão, um violino. O uso de aparelhos, né? Aqui a balança, aqui um cálice. Eles colocaram... Uma cobra. Tudo isso pra promover, né? Pra chamar a atenção, pra promover espanto, né? Admiração, pra ter aquele clima, assim, né? De algo realmente bastante diferente. E aí, gente, nós temos a primeira comédia, né? O primeiro balé da corte. A dança, nessa época, era quase exclusivamente masculina. Mas, nesse balé, começou a haver a participação de algumas damas da corte. Vocês imaginem que o balé, inicialmente, a dança, ela era mais... Promovida pelos homens. E hoje, raramente, né? Hoje, bem menos. Em bem menos quantidade. Os homens participam e praticam balé. Hoje é mais... Praticado por mulheres. Mas, aí, foi nessa época que começou a ter a participação de algumas damas da corte. Formando o que se pode chamar de primeiro corpo de balé, né? Que até hoje nós ainda chamamos corpo de baile, né? Um grupo de bailarinos que realizam movimentos iguais, né? Que nós chamamos de coreografias. Coreografias. Que foram sendo executadas nesse primeiro momento, na história da dança. Iniciou-se, então, a formação de muitos desenhos geométricos, direções no espaço, na movimentação, na dança. Lançando-se os fundamentos de uma nova forma de arte. E, aí, na nossa próxima aula, eu vou colocar pra vocês... Até aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai falar de danças latinas, mas a gente também vai falar de danças clássicas. E, lá nas danças clássicas, eu vou falar pra vocês como se deu a origem do balé, né? Como se faz a prática do balé, como o balé se incluiu na nossa cultura, como ele acontece no nosso dia a dia, como as pessoas praticam, participam do balé. E, inclusive, como foi surgindo também essas direções no espaço de movimentação que são específicos de posturas do balé. Ainda precisa aprender muito. Ainda precisa aprender muito. Isso foi uma pequena aula, né? Que eu atendi. Olha, minha gente. E o Bruno ainda pegou. Gente, um excelente final de semana pra vocês, tá bom? Que vocês aproveitem aí pra revisar a nossa primeira semana. Colocar tudo em dias, em ordem. Começar tudo de primeira mão novamente, né? Deixar vocês aí bem à vontade na nossa casa aqui no segundo semestre. E se preparem, que a gente vai movimentar essas ondas, né, Andressa? Vem aí muita coisa boa nas nossas aulas e a gente espera por vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Quinta-feira estaremos de volta. Beijão, beijão. Tchau, tchau. 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 Tchau.